Como nós estamos em uma campanha muito legal, muito bacana para ajudar os alunos da APAE aqui de Três Lagos, nós trazeremos ao longo deste mês alguns dos serviços que a instituição realiza na cidade e hoje nós vamos falar de um projeto muito legal, muito bacana, que é a inserção dos alunos no mercado de trabalho. E para falar melhor disso, ela que já vem chegando aqui, Dai Oliveira. Manda me ver, minha querida! Olá, Rude! É isso mesmo, eu estou aqui na casa da Dona Maria Ribeiro, que já vai falar com a gente. Nós estamos nessa campanha, a APAE Dream, que é buscando a arrecadação de alimentos por parte da população para que nós possamos ajudar alunos, famílias da APAE, da instituição. E hoje nós vamos falar a respeito de um projeto muito bacana que a APAE faz com os alunos, que é a inserção dos alunos no mercado de trabalho aqui em Três Lagoas. A Dona Maria Ribeiro, que vai conversar com a gente agora, é mãe da Graciele. E a Graciele trabalha ali na ADAR. É isso, Dona Maria? Isso ajuda muito? Sim, ela trabalha na ADAR, na empresa ADAR. E fez dois anos já que está trabalhando. Isso ajuda muito no desenvolvimento? Ajuda, sim, porque principalmente pelo plano de saúde, porque ela tem o plano de saúde. E o neném dela tem problema de saúde. Então eu vou para Campo Grande, talvez eu vou até de duas em duas semanas e estou indo para Campo Grande com ele, porque ele faz tratamento lá, porque aqui não tem neufo prediado. Então é lá que eu trato dele. Então é muito importante. Nossa, eu peço a Deus todo dia por esse trabalho dela, por causa do plano de saúde do neném, né? Que serve muito. Ela quase não ocupa, mas ele ocupa bastante. E a Graciele, ela fica o dia todo fora? Sai oito horas e volta às oito da noite. Na sexta-feira ela sai sete e volta às cinco. Volta um pouquinho mais cedo, né? Dá para aproveitar. Mas então, a partir do momento que ela começou a trabalhar, a senhora já viu melhor a desenvolvimento para a Graciele? Vi. Gosta muito do trabalho dela. Não gosta nem de faltar. Porque antes ela não estava indo para Campo Grande comigo. Aí como ali onde entrega as passagens para a gente viajar no ônibus, eles não estavam querendo deixar o que eu tenho já 68 anos. Aí ela foi obrigada a acompanhar. Mas é o direito dela acompanhar o filho dela, né? Aí ela vai. Aí eles lá falaram, não, nem que seja uma vez por mês, ela pode ir. Aí ela consegue acompanhar, senhora? Consegue me acompanhar. E ela está muito bem lá, gosta muito bem do trabalho dela. Nossa, gosta mesmo. Não gosta nem de perder dia. Muito bom. Fico muito feliz, dona Maria. A dona Maria, a mãe da Graciele, é um exemplo da mãe de alunos que trabalham aqui em Três Lagoas. Esse projeto desenvolvido pela instituição que ajuda, como a dona Maria falou, no desenvolvimento da pessoa, né? Até mesmo na autoestima. A pessoa trabalhando, a gente sabe que melhora a sua autoestima, a sua dignidade. Então, este é mais um projeto da APAI, Rude, aqui em Três Lagoas. Por isso é importante essa ajuda por parte da população, para que a APAI, a instituição, continue oferecendo esses projetos, né? E melhorando o atendimento aos alunos, às famílias. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. E melhorando o atendimento aos alunos, às famílias.